Agora que a gente já sabe o conceito geral, o que é o jogo Seer of Mist, vamos começar a falar das regras? A primeira regra esquematizada que vem explicando passo a passo como realizar é fazer uma sessão de apresentação, ou seja, uma sessão zero. Isso eu gosto muito, tá na regra do Seer of Mist, você vai fazer uma sessão de apresentação, uma sessão zero, onde o narrador, a mestre de cerimônias, junto com os jogadores, vão preparar várias coisas que vão acontecer na campanha. Além do pacto social, que o livro já fala lá no início e eu já expliquei muito sobre quais são os pactos sociais de uma sessão zero, algumas coisas são da regra do Seer of Mist. A primeira é estabelecer o conceito da série ou da campanha. Em Seer of Mist, a campanha em si a gente chama de série, que é definir como vai ser a cidade, é definir qual é a temática, a gente vai fazer um jogo de investigação, um jogo de sobrevivência, um jogo heróico, épico, qual é o conceito que a gente quer jogar. Isso vai ser definido pelo grupo. Em seguida, vem o momento de criar os personagens, que mais pra frente eu vou falar como é que você cria, regra pro regra, mas na sessão zero, na sessão de apresentação, é aí que vai fazer. E é algo que eu gosto muito, o jogo fala, todos vão criar os personagens juntos. Claro, cada jogador é responsável pelo seu personagem, do jeito que gosta sim, mas você vai criar sabendo o que os outros estão criando, pegando isso de estímulo, tentando já organizar as coisas, a mestre de cerimônias vai tutelando ali, vai orientando, fazendo perguntas, ajudando a unir os pontos entre os personagens, e logo depois dos personagens estarem sendo criados, juntos o grupo vai criar a galera. O que é a galera? É a party, é o grupo de personagens. Existem regras de relações entre eles, então a gente vai ter todo um processo de ir dando estímulo, outro respondendo, definindo já algumas relações, quem é mais amigo, quem é menos amigo, o que cada personagem acha do outro, isso tudo a gente vai montar junto, pra já ter um grupo coeso quando for começar a jogar. E não é coeso que é todo mundo felizinho, pode ter conflitos internos, aliás, a regra fala pra colocar conflitos internos nesse grupo, e é tudo na sessão de apresentação que a gente vai começar a estabelecer. É claro, na hora que vai pra mesa de jogo, algumas coisas, a gente sente que vai acontecer diferente, que nem qualquer personagem, né? Você tem uma ideia, no jogo ele é um pouco diferente, você vai adaptando. Mas a gente já cria todo esse escopo na sessão de apresentação. E por fim, nessa sessão, a gente, o jogo já indica, já fala pra fazer um pouco de jogo em si, um dia comum desses personagens, pra gente já sentir o gostinho de como isso que a gente criou em conjunto, a cidade, os personagens e o grupo, funcionam. E tem esse joguinho. Eu vou falar nos próximos vídeos, passo a passo, de como criar cada uma das coisas. Desde a cidade, os personagens e a galera, beleza? Mas é isso, primeira regra, sessão de apresentação. Isso é regra do jogo, beleza? E lembrando, se você tá curtindo Seer of Mist, quer conhecer mais, quer ir acompanhando o livro, com a minha análise, quer jogar ou qualquer outro jogo da editora Retropunk, você vai lá no site deles e usa o cupom NARRADOR10, que você leva 10% de desconto em qualquer RPG da editora, beleza? Eu vou deixar no próximo, em seguida aqui, a imagem do cupom pra vocês.